Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, estou aqui para dar mais uma aula aqui para vocês. Espero que vocês gostem desta aula. Então, nesta aula vou ensinar uma música para vocês, mais uma música. Porque ele vive... Então pessoal, são quatro notas. Eu fiz no tom de Lá, mas você pode fazer em Sol, você pode fazer em Dó, pode fazer em Ré, Mi, Fostenido. Onde você quiser. Então, eu fiz no Lá. Porque ele vive... Posso crer... Aí é o Ré. Amanhã... Porque... Aí Lá. Vive... Faço os três... Aí Ré. Aí é o Mi. Desculpa, gente. Lá... Aí é o Lá. Mas eu bem sei, eu sei, que a... Aí é o Ré. Que a minha vida... Aí é o Lá. Está nas mãos do meu... Aí é o Mi. Do meu Jesus, que vivo está... Lá de novo. Vou fazer aqui com o metrônomo, para vocês verem como que fica. É um pouquinho rapidinho, mas você pode ir treinando aí na sua casa com o metrônomo, devagar. Aí você vai indo rápido, para você conseguir avançar. Vamos lá. Um, dois, um... Porque ele vive... É um... Posso crer... No amanhã... Lá... Porque ele vive... Me temor não há... Lá... Mas eu bem sei... Eu sei Minha vida Está nas mãos Meu Jesus Que vivo está Mais uma vez Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Meu Jesus Que vivo está Espero que vocês tenham gostado dessa música Espero que vocês tenham gostado dessa aula Desse vídeo E até a próxima Assistam aos próximos Que tem bastante conteúdo também Então Até a próxima Tchau 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 Tchau